3, 4... Tanta sorte em te ter no meu caminho Mas eu esperava você voltando comigo Minha luz se apagou, fiquei sozinho Nem me tirando a escuridão, meu bem Olha pra mim, eu quero mais, deixa pra trás Aquela dor, olha pra mim Eu quero mais, amor e paz Mas por favor, tenho andado só Tenho andado só pensando em você Olha pra mim, eu quero mais, deixa pra trás Aquela dor, olha pra mim Eu quero mais, amor e paz Mas por favor, tenho andado só Tenho andado só pensando em você